Aqui Tá vendo? Ó Diferença de classe Diferença Ali tá os carneirinhos Carneirinho Poc Poc É os amiguinhos do soldado Agora Olha aí Olha essa cobertura aí Toda de palha Palha de coco Bacana, né? Ó Ó Vendo aí? Ó o autor Dessa construção aqui ali Toda na palha Olha aí Ó Tá vendo aí? Olha aí Olha o teto Ó Tá vendo? Como é? Olha aí É uma comunidade Que é uma comunidade indígena, né? Fabián É É É uma comunidade indígena Aqui quem controla aqui a comunidade É o O Tuxau O Tuxau Comanda Viu aí pessoal? Como é que é? Lá Mansão Aqui Comunidade indígena Vendo como é que é? O dono é aquele ali, ó Olha aí Olha aí Olha aí De pet Pessoal Se inscreva no nosso canal Deixa aí o seu like Assina o sininho aí Pra receber As nossas notificações Tá bom? Um abraço aí de vocês aí pessoal Daqui direto da Guiana Aqui no lad tem Tchau